Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Mesquita de Geografia e hoje nós vamos falar sobre florestas do Brasil. Esse vídeo especialmente de Amazônia. Imagine um assunto importante, interessante e bacana. Pois é, é ele que nós vamos tratar hoje. E aí você já sabe, né? Antes de começarmos, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo. Beijo. Um beijo agora não. Bom pessoal, quando a gente fala em Amazônia, nós estamos nos referindo à floresta equatorial amazônica. Ela não é a única floresta equatorial do planeta. Existem outras florestas equatoriais. E como o nome diz, são florestas que surgem na região equatorial do mundo, ou seja, em regiões próximas ao Equador. Como qualquer floresta, essa é uma vegetação de grande porte. Em termos de Brasil, é a maior floresta que nós temos aqui. É a maior floresta brasileira. A Amazônia, ou floresta equatorial amazônica, ela se estende por outros países da América do Sul. Mas a sua maior parte está realmente em território brasileiro. Dentro do Brasil, dentro das fronteiras brasileiras, essa floresta pode ser chamada também de Amazônia legal. A floresta equatorial amazônica é a maior floresta equatorial do planeta. E um dos elementos mais determinantes para o surgimento dessa floresta aqui, na América do Sul, é o clima. O clima da Amazônia é o clima equatorial. Esse clima equatorial se caracteriza basicamente por elevadas temperaturas o ano todo e elevados índices de chuvas. Portanto, um ambiente quente e úmido dá origem à floresta amazônica. As características básicas dessa vegetação podem ser expressas da seguinte maneira. É uma vegetação densa, ou seja, mata fechada, é o que caracteriza. A biodiversidade é rica. São muitas espécies, o que a biologia chama de heterogênea. As árvores alcançam naturalmente grande porte, porque nós estamos falando de florestas, mas também existem árvores menores entre as grandes. Uma coisa importante sobre a Amazônia é o fato de que ela se ratifica. Ela apresenta três extratos básicos. A partir dos rios, nós temos as chamadas matas de igapó, que são as áreas de inundação permanente. E aí, quando o relevo sobe um pouquinho, as inundações passam a ser temporárias, surgem as matas de várzea. E, nas áreas mais altas, onde a inundação não acontece, surge a chamada terra firme. Ou seja, é a vegetação de Amazônia, de floresta propriamente dia. A extensão da floresta e a riqueza em espécies, tanto vegetais como animais, trouxeram vários títulos à Amazônia ao longo do século XX, principalmente. Você já deve ter ouvido falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Essa é uma expressão que foi mundialmente traduzida e circulou por toda a mídia, basicamente. Hoje, os cientistas, os estudiosos, consideram que essa é uma afirmação falsa. A Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Até porque, embora ela produza uma grande quantidade de oxigênio, mas esse oxigênio vai ser consumido pela própria floresta. Se existe um pulmão do mundo, hoje nós sabemos que são as algas oceânicas, né? São os elementos dentro do oceano que produzem muito oxigênio e esse sim, liberam em grande quantidade para a atmosfera. Portanto, primeira coisa importante, a Amazônia não vai ser mais chamada de pulmão do mundo. Agora, a influência dessa floresta nos mecanismos de chuvas aqui na América do Sul, especificamente do Brasil, isso é inegável. Então, é importante que ela se mantenha para que os ciclos de chuva continuem existindo da forma que a gente conhece. A influência da floresta amazônica nos climas, do Brasil principalmente, foi explicada a partir do conceito de rios voadores. Esse conceito, inclusive, está sendo amplamente divulgado pelo próprio INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Trata-se de um mecanismo fácil de ser compreendido. A umidade que vem do oceano, juntamente com a umidade gerada pela própria floresta, a partir do processo de evapotranspiração, circulam rumo ao Oceano Pacífico. Mas acontece que na América do Sul existe uma grande barreira natural, que é a cordilheira dos Andes. Resultado, essa umidade bate na cordilheira dos Andes e volta para o território brasileiro, aumentando os índices de umidade, principalmente nas regiões centro-oeste e sudeste. Então, a partir do conceito de rios voadores, nós podemos compreender e verificar que, de fato, a influência da floresta amazônica no ciclo de chuvas do Brasil é muito grande. Bom, uma das causas mais preocupantes dos ambientalistas nos dias de hoje é justamente a questão da Amazônia. E, claro, isso está atrelado à sua influência na composição dos ciclos de chuvas na América do Sul. O desmatamento amazônico é algo antigo. Desde que o Brasil era uma colônia portuguesa, o desmatamento da floresta amazônica acontecia. Num primeiro momento, a partir do processo de extração da madeira, as chamadas madeiras nobres, as madeiras que tinham valor super elevado, especialmente na Europa. Do século XX aos dias de hoje, o processo de desmatamento da Amazônia vai tomar várias vertentes, ou seja, ele vai apresentar várias causas. Hoje não se desmata a Amazônia simplesmente para se obter madeira nobre. Os interesses são outros, as atividades econômicas são outras. O desmatamento acontece, além da extração de madeira, que continua existindo, também em função da expansão da agropecuária. Então, retira-se a mata nativa para que a fronteira agrícola, especialmente de grãos e a pecuária de bovino, avance sobre a região da Amazônia. Esse desmatamento é preocupante porque ele é crescente. Embora haja, nas últimas décadas, uma leve queda, o que se percebe é que ele é sempre alto. Você pode observar pelo gráfico a evolução do desmatamento da Amazônia. Então, é sempre uma questão muito preocupante. Especialmente neste ano de 2019, essa questão vai ser mundialmente debatida, atrelada ao desmatamento, a questão das queimadas. É fato que as queimadas na Amazônia, assim como no Cerrado e em outros biomas brasileiros, tendem a ocorrer com mais frequência e incidência nos períodos mais secos, durante basicamente os meses do inverno, onde na maior parte do Brasil os índices de chuva diminuem. Porém, neste ano de 2019, as queimadas da Amazônia tomaram uma proporção mundial, porque realmente os focos de incêndio foram muito mais numerosos, muito maiores do que o habitual. E essa é uma preocupação realmente do mundo. Afinal de contas, trata-se da floresta equatorial de maior porte do planeta, de maior extensão. E hoje, graças às políticas ambientais que são praticadas em diversos países, está todo mundo de olho. Essa é a realidade. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas ela também não deixa de ser uma vegetação extremamente importante. E o desmatamento e as queimadas provocadas nesse ano, ocorridas nesse ano, sem dúvida, estão ligadas ao desenvolvimento econômico, ao avanço das atividades econômicas. Daí as grandes críticas mundiais. A questão do desmatamento da Amazônia só será resolvido, equacionado, ou pelo menos reduzido, que é o que se espera, a partir de políticas públicas mais duras, políticas públicas que sejam mais intensas. Fiscalização, punição daqueles que promovem desmatamento ilegal, daqueles que provocam também queimadas. Isso é o que se espera de todos os governos, não só o do Brasil, mas também em todas as partes do mundo. Outra questão seria a difusão da ideia do desenvolvimento sustentável. Isso já é muito forte. Afinal de contas, hoje, todos temos a ideia de que os recursos naturais podem sim ser utilizados, mas precisam ser utilizados de forma racional para que as gerações futuras não paguem o preço por não tê-los. A sustentabilidade é a grande saída da Amazônia, sem sombra de dúvida. Associar a preocupação ambiental ao desenvolvimento de atividades econômicas, protegendo as comunidades locais, sem dúvida, é aquilo que se espera. Então, queridos, gostaram da nossa aula sobre a Amazônia? Espero que sim. Antes de ir embora, eu deixo aqui para vocês algumas tarefas. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Beijo, beijo. Tchau!